...de dois colegas que eram titulares, na época, da promotoria de Altaraguaia. Na verdade, o pedido foi para a elevação de entrância de Altaraguaia, só que no pedido também constava a extinção de Altaraguaia. Como a cidade de Altaraguaia é pequena, para que ela fosse elevada, não se justificaria pelo volume de trabalho e pelo número de habitantes, não justificaria essa elevação. Mas, de qualquer forma, o colega ficaria acumulando, teria que ficar respondendo lá em Altaraguaia e aqui também, entendeu-se que era mais fácil trabalhar só em Altaraguaia, extinguindo Altaraguaia e levando, criando uma terceira promotoria em Altaraguaia. A administração entendeu que era razoável, foi levada ao colégio de procuradores e, por maioria, foi acatado o pedido. Evidentemente, sim. É uma decisão administrativa e não reflete a opinião pessoal do membro. Eu, por exemplo, penso que o Ministério Público tem que estar cada vez mais próximo à população. Então, se não, se justificaria sair daqui. Até porque o município existe há 34 anos e presente mesmo o Ministério Público está em torno de três anos e pouco que o promotor realmente residia aqui. E fez uma diferença muito grande. A população tem reclamado dessa... A população já está sabendo. E tem reclamado muito, me passado mensagens e me ligado. Realmente está surpresa com essa decisão. E, assim, eu espero que o Ministério Público continue atendendo. Mas, evidentemente, não vai ser da mesma forma. Porque o promotor presente junto à população, dando apoio e atendendo os anseios, inclusive fiscalizando a própria administração mais de perto, evidentemente que tem uma resposta mais rápida. As negociações podem se dar de maneira administrativa. Quer dizer, não precisa se ajuizar tanto. Há uma resolução extrajudicial de qualquer demanda. Sentando-se à mesa, fica mais fácil. E quanto ao poder público, tudo bem. Fica fácil o gestor se deslocar até Altaraguaia e até a promotoria. Mas a população, principalmente a população mais pobre, que em muitas demandas, quem vem à promotoria, vai ficar difícil. Até porque a gente tem só um ônibus daqui para Altaraguaia. O horário é impróprio. Quem trabalha não vai ter como se deslocar até Altaraguaia. O nosso horário de funcionamento também é restrito. Nem todos têm acesso a esses mecanismos de atendimento audiovisual, por aplicativos. Nem todo mundo tem acesso a celular. Quanto mais celulares que dispõem desses dispositivos, que são os chamados smartphones. E essa população mais pobre é que vai sentir realmente muito. Desde que o doutor Marcelo chegou, a gente tem brigado com questão de licenciamentos ambientais, lidas de medicamentos, tratamentos médicos, que as pessoas às vezes dependem, que muitas vezes a pessoa chegava à Secretaria de Saúde e vinha à promotoria porque lá recebia um não. E através da promotoria era negociado, quando não conseguia administrativamente, a gente ajuizava e era conseguido. E esse tipo de atendimento, evidentemente, vai ser prejudicado. Existe na cidade o pessoal disposto a tentar reverter isso, porque eu entendo pessoalmente, é uma opinião minha e o pessoal da cidade também está entendendo assim. Que acho que não era necessário extinguir a Altaquari. Na verdade, o Ministério Público tem que se expandir mais. Tem que ir onde a população está, principalmente a população carente. A gente aqui não tem defensoria pública. O delegado, infelizmente, está dividido entre três comarcas. O nosso comandante da Polícia Militar também está dividido entre Alto Graça, Alto Araguaia e aqui, que é diretamente quem responde é o Tenente Murilo. Então, a gente não tem um comandante local. E o Ministério Público, muitas vezes, fazia essa negociação, conversar com a chefia, com o delegado, com a própria administração. E, olha, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. E a população está tentando se mobilizar justamente para reverter isso. Ao invés de extinguir, não, eleva a Alto Araguaia para a primeira instância, para a entrança final, sem extinguir a Altaquari. Até porque, assim, foi um trabalho árduo fazer essa expansão e, inclusive, instalar, alugar uma casa, instalar a promotoria aqui. Foi um trabalho que demandou, assim, um certo tempo, recursos. tem três servidores indiretos, uma servidora direta, que é auxiliar ministerial, que vai ficar também sem emprego. E a gente tem que pensar também nisso. De todas as maneiras, eu entendo que é um retrocesso, porque a gente estava ampliando isso e, com isso, há um retrocesso. Eu não sei se a administração estaria disposta, mas, assim, eu estou do lado da população. Inclusive, provavelmente, até assine uma petição para que continue aberta a promotoria de Alto Araguaia, mesmo que haja elevação de entrança de Alto Araguaia. Porque eu acho que é um avanço muito grande ter, nesse momento em que não há delegado, não há um comandante da Polícia Militar, não há defensor público, ter uma promotoria e um promotor presente aqui, atendendo, olhando nos olhos da população. E, assim, espero que a própria administração possa avaliar isso e, de repente, até voltar atrás. A mudança está prevista para o dia 14 de setembro. Eu não estarei aqui, já estarão outros colegas respondendo à promotoria e o último dia será, então, dia 11 de setembro. Dia 12, 13, sábado e domingo, a transferência definitiva se daria dia 14. Há um certo tempo ainda e a gente pode levar à apreciação da administração do Ministério Público esse anseio da população. E, como eu estou do lado da população, eu acho que vou também encampar esse pedido. Na verdade, é uma necessidade que eu entendo que a população tem razão de ser atendida. E aí